Então, posso chamar o conjunto dos itens 2, 4 e 6. Então, são os processos 48.500, 52.15, 2014, 16, 52.16, 2014, 61, 52.18, 2014, 50. Então, tratam-se dos reajustes tarifários anual da Hidropan, Hidropan, Hidropan Panambi, SA, Muxfeld, Marim, Companhia Limitada, Eletrocar, Centrais, Eletrocarazinho, SA, todos a vigor a partir de 29 de junho de 2015, e todos relatados pelo diretor Tiago Corrêa. Então, aqui, da mesma forma que o diretor Jurosa, eu tomei a iniciativa de realizar um resumo dos votos para a leitura hoje, mas os votos na íntegra constam do processo, com as informações mais detalhadas de cada uma dessas concessionárias. Então, trata-se aqui do reajuste tarifário anual das concessionárias Hidropan, elétrica Panambi, SA, Hidropan, da Muxfeld, Marim e CLTDA, que é a Mux Energia, e das centrais elétricas de Carazinho, Eletrocar, todos a vigor a partir de 29 de junho de 2015. Os pedidos de reajuste foram analisados pela Superintendência de Gestão Tarifária e a consolidação dos resultados para a Hidropan, Mux Energia e Eletrocar constam, respectivamente, das notas técnicas nº 152, 149 e 161, todas de 2015, da SGT. O efeito médio geral nas tarifas a serem percebidos pelos consumidores cativos estão representados nas tabelas 1, 2 e 3, abaixo, e explicitam o efeito para alta e baixa tensão. Então, no caso dos consumidores da Hidropan, o efeito médio é de 0,68, sendo que a alta tensão, o efeito é negativo, de 0,63, e a baixa tensão, o efeito é positivo, em 1,76%. No caso da Mux Energia, o efeito médio é negativo, de 0,58, e a alta tensão é de 1,18, e a baixa tensão é de 1, menos negativo, de 1,92. Parece que houve aqui uma cópia no caso da Eletrocar, eu só vou abrir o voto para ver qual é o valor da Eletrocar, porque está reproduzindo o mesmo valor da Mux Energia. Então, só corrigindo a informação que está na tela, o caso da Eletrocar, o efeito médio é de menos 0,53%, sendo que a alta tensão teve uma queda de menos 7,09, e a baixa tensão, a queda de menos 0,86%. Então, o efeito médio de cada uma das concessionárias mencionadas decorre do reajuste dos itens da parcela A e parcela B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, para compensação nos 12 meses subsequentes, e, finalmente, da retirada dos componentes estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014. A análise técnica realizada pela SGT, quanto aos respectivos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores, os índices de reajuste tarifário das concessionárias e as variáveis que mais afetaram o reajuste, estão presentes na tabela a seguir, que seria a tabela 4. Então, aqui a gente já tem correto o índice médio da Eletrocar, está a menos vírgula 53, e o IRT de cada um, a entrada dos componentes financeiros nesse exercício, e a retirada, então, na linha de baixo, dos componentes financeiros do exercício anterior. Eu chamo o destaque para o, talvez, o que tenha sido os principais efeitos desses reajustes negativos, é que houve um aumento de encargo setorial, principalmente decorrente da conta ACR, que está dentro da CDE, mas, principalmente, uma redução no valor da compra de energia, todas na casa dos 10%. Então, com isso, permitiu que a parcela A fosse negativa nas três concessionárias. Os gráficos a seguir, mostram a participação de cada segmento no custo da composição das receitas concessionárias com tributo, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica, que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Então, no caso da Hidropan, nós temos que o custo de distribuição representa um pouco menos de 18%, o custo de aquisição de energia, praticamente 36%, custo de transmissão, 3%, os encargos setorais, 15,3%, e os tributos, 27,7%, sendo o principal deles o ICMS, e responde por 23,1%. PIS e COFINS respondem pelos 4,7% restantes. No caso da MUX Energia, é uma estrutura bastante parecida, o custo da distribuição próximo de 14%, o custo da energia em 37%, transmissão 5,4%, encargos setoriais 15,5%, e tributos 28,6%, sendo o ICMS, de novo, o principal item de tributo, que é 23,7%, PIS e COFINS 4,8%. A EletroK, da mesma forma, o custo da distribuição é 21,1%, o custo da aquisição de energia é 34%, o custo de transmissão um pouquinho mais baixo, 2,2%, os encargos setorais em 14,5%, e tributos em 28%, sendo o ICMS 23,4% e PIS e COFINS 4,7%. Os custos da parcelar representam 75,20% dos custos da Hidropan, 80,91% dos custos da MUX Energia e 70,65% dos custos da EletroK. A participação desses custos representou para cada concessionária, respectivamente, uma redução de menos 3,16%, menos 3,35% e menos 4,29 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário ajustado pelo custo acrescido na RTE. Destaca-se que, em comparação aos valores do último processo tarifário, os encargos setorais sofreram uma variação de 40,29% no caso da Hidropan, 36,97% para a MUX Energia e 34,82% em relação à EletroK, correspondendo ao efeito tarifário médio, respectivamente, 5,91%, 5,67% e 5,19% para as concessionárias. Desses encargos, destaca-se a majoração da Conta Desenvolvimento Energético, CDE, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,01% para a Hidropan, 5,84% para a MUX Energia e 5,19% para a EletroK, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR não incluída no cálculo da revisão tarifária extraordinária. Destaca-se que essa cota é definida pela Resolução Malogatória 1863, 31 de março de 2015, se destina a quitação das operações de créditos contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222, de 1º de abril de 2014, e à Resolução Normativa 612, de 16 de abril de 2014. A conta CR visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária ao mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. O custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de menos 16,69 para a Hidropan, menos 17,08 para a Muxa Energia e menos 17,10 para a EletroK. Esse decréscimo está relacionado à alteração na tarifa de suprimento da RGE, aprovada pela diretoria, e que repercute as variações nos custos de aquisição da energia da RGE. Conforme a análise realizada pela SGT, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Hidropan, da Muxa Energia e da EletroK, respectivamente, de 0,68, menos 0,58 e menos 3,53, contribuíram para que a tarifa B1 Residencial às concessionárias evoluísse nos últimos anos, próximo ao valor do GPM e do IPCA no mesmo período. A gente traz o nosso gráfico já tradicional, vem de 2007 até ao último reajuste. A Hidropan, ela desde a RTE até esse segundo reajuste, ela praticamente cola no valor do IPCA, agora ligeiramente abaixo. No caso da Muxa Energia, ela tinha passado na RTE o valor, inclusive, do reajuste do GPM, que caminha acima do IPCA, mas agora retorna para o mesmo patamar da evolução do IPCA. E no caso da EletroK, onde teve até a variação negativa mais expressiva, a tarifa permanece ainda acima da evolução dos dois índices de inflação, na casa de 527,92 centavos. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora, deve ser homologado pela ANEL. Para definir os valores mensais a serem repassados durante 2015, utilizou-se o mercado considerado um respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes do mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras e as concessionárias abaixo, em relação à competência de junho de 2015 a maio de 2016, já contemplando o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados no exercício de junho de 2014 a maio de 2015, seriam para a Hidropan, R$ 48.843,25, para a Muxa Energia, R$ 11.726,23, e para a Eletrocar, R$ 371.493,53. A partir do exposto e do que consta nos processos 48.500.000.52.15.2014.16, o 48.500.00.52.16.2014.61, e o 48.500.00.52.18.2014.50, voto pela emissão de resoluções homologatórias, conforme minutas e anexos aos votos, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas das concessionárias hidroelétrica Panambi e Hidropan, em menos 0,63 para os consumidores em alta tensão, aqui não é o índice, não é o efeito do reajuste, homologar o reajuste, e 1,76 para os consumidores em baixa tensão. Para a Muxa Energia, seria 1,18 para a alta tensão, e menos 1,92 para os consumidores em baixa tensão, e para a EletroK seria de negativo de menos 7,09 para o consumidor em alta tensão, e de menos 1,86 para os consumidores em baixa tensão. Todas as vigorarem a partir de 29 de junho de 2015, e que conduzem o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, respectivamente, de 0,68, menos 0,58 e menos 5,53. Fixar as tarifas de energia TEA e as tarifas do sistema de distribuição TUG, aplicáveis aos consumidores e usuários da Hidropan, Muxa Energia e EletroK, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas, como demais instalações de transmissão de IT, no uso exclusivo das concessionárias, homologar o valor mensal de recursos da quantos movimentos energéticos CDS, repassado pela Eletrobras e a Hidropan, em R$ 48.843,25, a Muxa Energia em R$ 11.726,23, e a EletroK em R$ 371.493,53, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e o equilíbrio da redução das tarifas nas constitucionais de distribuição. Homologar os valores mensais a serem repassados pela Eletrobras e a distribuidoras referentes ao equilíbrio da redução das tarifas, em cumprimento ao disposto do artigo 4º do Decreto nº 7.891, fixar os valores que deverão ser repassados à RGE, em R$ 2.236.895,25, pela Hidropan, em R$ 1.392.010,29, pela Muxa Energia, e em R$ 6.544.087,72, para a EletroK. Todos em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste, referentes ao valor remanescente do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243, de 19 de dezembro de 2006. É o voto. Em discussão. Aqui são, então, três concessionárias, diferente do outro processo, tinha duas permissionárias, aí tem mais uma uniformidade maior no efeito. Todos negativos, até porque, se não me engano, todas são supridas pela RGE, que deliberamos também na última reunião, e aí no caso da RGE foi uma redução tarifária. Então, naturalmente, esse impacto, o custo de energia para elas, por isso que todas negativas nesse patamar, como explicado pelo diretor Tiago, é, em grande medida, em função da redução do custo de energia, por essa razão que eu comentei. Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o IRT anual das tarifas das concessionárias, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, no caso da hidrelétrica Panambia, o efeito médio geral de 0,68%, sendo menos 0,63 para os consumidores conectados em alta tensão, e de 1,76 para os consumidores conectados em baixa tensão. No caso da MUX, energia, que conduz a um efeito geral a ser percebido pelos consumidores de menos 0,58%, sendo para os consumidores conectados em alta tensão de 1,18%, e para os conectados em baixa tensão de menos 1,92%, e também para o eletrocar, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,53% negativo, ou seja, menos 3,53%, sendo de menos 7,09 para os conectados em alta tensão, e de menos 1,86 para os conectados em baixa tensão. Todos esses a vigorar a partir do dia 29 de junho de 2015. Também fixar a TE, Tarifa de Energia, TUS, Tarifa de Uso e Distribuição, para as três concessionárias, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como DITES, de uso exclusivo das concessionárias, e também homologar os valores já mencionados pelo relator a ser repassado pela CDE às três concessionárias, homologar o valor mensal a ser repassado também pela Eletrobras às mesmas distribuidoras, referente àquele equilíbrio da redução das tarifas, em cumprimento ao disposto na Lei nº 7.891, de 2013, e, por último, fixar os valores que deverão ser repassados à RGE, no caso de R$ 2.256.895, pela Hidropan, repassar a RGE, e em R$ 1.392.010, pela MUX Energia, e em R$ 6.544.087, pela Eletrocar, todos para serem repassados à RGE, em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente ao valor remanescente do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução 243, de 2006. Próximos itens.